Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de junho do ano 5.781 e hoje nós estamos no dia 30 do mês de Sivan do ano 5.781. Hoje estamos aqui num dia bem chuvoso e frio e acredito que uma boa parte do sul, sudeste e centro-oeste devem estar passando por chuvas e frio. E ao pôr do sol de hoje nós estaremos adentrando literalmente no dia 1º do mês de Tamuz do ano 5.781. Então nós estamos em Rosh Chodesh e louvamos a Hashem por podermos sermos preservados para a vida e para chegarmos aí em mais um mês e que nesse novo mês o Eterno venha conceder a cada vida e os seus familiares, nos seus projetos, no seu trabalho, na sua vida pessoal, familiar, profissional, que o Eterno venha conceder renovação de vida, de bênçãos, de prosperidade para que tudo seja realmente para a glória do nosso Hashem. Hoje nós estamos a 265 dias e portanto nós vamos aí vermos a gota da sabedoria do nosso Reb Menachem Menel para o dia de hoje. Então hoje a sabedoria do nosso Reb Menachem Menel, ele fala conosco da seguinte forma, ainda que todas as suas queixas contra sua esposa, ainda que todas as suas queixas contra sua esposa sejam bem fundamentadas e válidas, mostra a ela seu amor, mostra-lhe um amor incondicional. Diz-se que todo nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. Quando cada um de nós começar a ter amor absoluto em seu próprio meio, daí se espalhará a tudo o que mais fizermos e daí ao mundo inteiro, rapidamente, em nossos dias. Amém. Ok? Essa gota de sabedoria do nosso Reb, ela é muito profunda porque envolve milênios de história, tanto da Torá como do próprio povo judeu e que é realmente uma realidade para as nações. Então, primeiramente, vejam bem, como nós estamos dentro do grupo de 18 ensinamentos, com referência ao título, né? Fala sobre entre a esposa e o marido. Então ele começa dizendo assim, ó, ainda para os maridos especificamente, ainda que todas as suas queixas contra sua esposa sejam bem fundamentadas e válidas, mostre-lhe o seu amor, mostre-lhe que realmente você tem por ela um amor incondicional. Ponto. Ou seja, não é para você discutir com a sua esposa, não é para você brigar com a sua esposa, é para você mostrar a ela um amor incondicional. Essa é a realidade dos fatos. Certo? Então, é... A mulher, a esposa, ela não tem obrigação nenhuma de fazer o marido feliz. É o marido que tem o dever de fazer a esposa feliz. Obviamente, como nós já vimos aqui em vários outros pontos, né? Você planta amor, você vai colher amor, não restam dúvidas. Mas o homem, ele tem o dever de fazer a sua esposa feliz e de amá-la. E se ele faz esse dever, um dever em que ele realmente é algo prazeroso, que tem refrigério, e esse é um dever de amor, então isso daí vai resultar realmente em frutos maravilhosos para o marido, a esposa e toda a família. E não restam dúvidas que dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, uma família feliz, ela irradia isso a toda a sua comunidade, seja a sua vizinhança, parentela, seja o seu bairro, a sua cidade e assim sucessivamente. Então essa é uma realidade. Mas aí o nosso Rebbe, ele vai agora aprofundar um pouco mais, onde ele diz assim, disse que todo o nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. Agora, como diz o outro, o caldo agora começa a entortar, né? E aí começa a ficar mais grosso o caldo. Então, o que nós podemos aqui ver dentro dessa gota de sabedoria do nosso Rebbe, disse que todo o nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. Primeiramente, quem está em exílio? O povo judeu. Principalmente depois do ano 69 da nossa Era Comum, quando a legião romana destruiu as muralhas da velha Jerusalém e fez aquela carnificina, um verdadeiro genocídio em Jerusalém, o povo que sobreviveu, aqueles que conseguiram escapar, adentraram na grande diáspora, ou seja, o grande exílio, nos quatro ventos do nosso planeta, né? De norte, sul, oeste e oeste. Só puderam retornar à terra agora, em 14 de maio de 1948, ok? Mas aí, ainda assim, continua o grande exílio, por quê? Porque ainda os judeus estão entre as nações, não retornaram 100% à terra prometida, a Israel. Mas, voltando aqui, dentro do ponto específico do nosso lembre, disse que todo nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. Então, rapidamente, nós estamos aqui na nossa paraxá semanal, que é exatamente Korach, que nos fala sobre rebeliões, ok? E nós vimos aí que a Korach da Tanhavirã, eles foram movidos pela inveja, pelos ciúmes e pelo ódio. E o resultado para eles foi dramático, ok? Então, dentro dessa questão do exílio, nós temos aí o primeiro grande exílio, que foi o exílio babilônico, quando Babilônia foi e derrotou, destruiu Jerusalém e levou cativo, uma grande quantidade de judeus como escravos para a Babilônia, que hoje nós conhecemos como o Iraque. Então, esse foi o primeiro grande exílio do povo judeu. O segundo grande exílio do povo judeu foi exatamente a destruição do segundo tempo, no ano 69, da nossa Era Comum. Dentro desse escopo aqui que o nosso rebe traz, Menar Reimendel, disse que todo nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. E a própria história da Torá, a própria história bíblica e a própria história contemporânea, com referência à segunda destruição, fala exatamente que o que culminou realmente a paciência de Deus foi o ódio infundado uns contra o outro dentro do próprio povo judeu. Por isso que o rebe está dizendo aqui que todo nosso exílio se deve ao pecado do ódio absoluto. O ódio contra os próprios irmãos judeus foi tão grande que prevalecia, além do mais forte. Quem era o mais forte é aquele que levava vantagem. O mais fraco era oprimido, escravizado, era morto, era escravizado e por aí afora vai. E realmente não tem coisa, vamos dizer no nosso linguajar, não tem coisa pior para Deus do que alguém mexer com uma vida humana. Então, por isso, aos olhos divinos, que nem a questão do homicídio doloso, é algo, vamos dizer, abominável aos olhos de Deus. Tirar uma vida humana é abominável. Isso suscita a ira divina. Por isso que o aborto, a ira de Deus, ela não tem dimensões para aqueles que são favoráveis ao aborto discriminado, ao léu de qualquer jeito, simplesmente para satisfazer os desejos perversos, carnais das pessoas. Matar inocentes. Que é o caso específico do aborto, que não tem nem a possibilidade de levantar um dedo para tentar se defender. Então, quando alguém mexe com a vida humana, das suas diversas raízes da violência, agressões, infamação, subjugar, humilhar, ferir, machucar, e finalmente matar alguém, é algo abominável aos olhos de Deus. Então, por isso aqui o Lebre diz que o exílio foi o pecado, é uma consequência do pecado, do ódio absoluto. Do ódio absoluto. E por isso houve, principalmente, a destruição do primeiro e segundo grande templo, dos dois templos. Nesse sentido aí, o Lebre agora vem e fala, quando cada um de nós começar a ter amor absoluto, isso primeiramente começando dentro do próprio povo judeu, a começar a ter amor absoluto em nosso próprio meio, num próprio meio judaico, daí ele se espalhará a tudo o que mais fizermos. Ou seja, a partir do momento em que o nosso Lebre, Menachem Mendel, ele colocou a casa em ordem, a partir, principalmente, durante o seu período de liderança, de 1950, que foi um tempo vago, quando o seu sogro faleceu, no ano de 1950, as lideranças ficaram durante um ano conversando com o Lebre, para que ele aceitasse a liderança. A princípio, ele não se achava à altura de ocupar um cargo tão importante, a liderança do povo judeu, no mundo inteiro. Mas aí, em 1951, definitivamente, ele assumiu a sua posição de liderança, para com o povo judeu, no mundo inteiro. Mas a sua influência já era uma realidade nos anos 50, no ano 50, 1950. Então, portanto, de 1950 para cá, o nosso Lebre, Menachem Mendel, ele colocou a casa judaica em ordem, ele fez com que crescesse esse amor absoluto entre os judeus, o amor para com o judaísmo, o amor, acima de toda e qualquer questão, o amor absoluto a Deus, e isso daí fez com que o povo judeu se tornasse unido, unido, unido e unido. Ele pegou essa liderança posterior ao período da Segunda Guerra Mundial, o período do Holocausto, onde realmente as feridas judaicas estavam grandemente abertas, e o povo judeu estava muito, muito ferido, profundamente ferido. E foi nesse período que ele pegou a liderança e ele começou a colocar a casa em ordem, e ele começou realmente a fazer com que o amor absoluto a Deus fosse revigorado, restabelecido, reavivado, e isso fez com que trouxesse também esse amor absoluto para com a família, e cada família começou a viver esse amor. Em seguida, ele trouxe esse amor absoluto entre os irmãos, entre os judeus, e isso começou a se tornar mais forte dia a dia. E finalmente, ele chegou e onde ele orientou que esse amor se espalhará a tudo mais que fizermos. Então, a partir disso, o Reb Menar Remenel, ele incentivou, demonstrou, viveu, deu o exemplo de levar aos não-judeus esse amor absoluto, amor absoluto a Deus, em primeiro lugar, o amor ao verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico. O judaísmo estava renovado, refortalecido, revigorado, um exemplo do verdadeiro monoteísmo para as nações. O Reb, então, incentivou que as lideranças viessem entre as nações e trouxesse essa visão da unidade, da unicidade de Deus, esse amor absoluto a Deus, o amor absoluto à família, o amor absoluto entre as pessoas para com o próximo, portanto, e isso daí fez com que, de fato, de 1950 para cá, entre o povo judeu e entre as nações, houvesse a presença judaica trazendo realmente a presença do amor absoluto a Deus, a família e a comunidade. E hoje, nós estamos aqui graças realmente ao vigor deste amor absoluto. E na sequência, na sequência, o Reb diz, é, e espalhar a tudo mais que fizermos esse amor absoluto e daí ao mundo inteiro, rapidamente em nossos dias, amém. Então, na realidade, amados, esse amor absoluto, ele começa com o casal, o marido e a esposa. Esse amor absoluto, ele começa dentro da família, é o relacionamento entre o esposo, a esposa, a família e Deus. Havendo esse amor absoluto, real, verdadeiro, entre a família e Deus, isso vai se estender aos próximos, os seus familiares demais, aos seus vizinhos, a sua comunidade local, a sua cidade, ao seu estado, ao seu país e ao fim do mundo, que é como diz, ao mundo inteiro, isso seja feito rapidamente, amém. Esta é, de fato, uma graça preciosa que poderá fazer com que a revelação do justo machia seja abreviado e que aconteça rapidamente e que seja em nossos dias agora, amém. esse era o desejo real do nosso rebe e ele continua falando conosco nesta realidade. Portanto, amados, vamos viver esse amor absoluto. Baruchachem? Baruchachem? Ok, então, vamos aí para o nosso recado, o nosso aviso, em que nos fala, é o nosso aviso que damos aí para Bauru e região, né, Bauru e região, não percam essa oportunidade que teremos domingo, agora, dia 13 de junho, domingo, a partir das 10 horas da manhã, ali em Bauru, na rua 1º de agosto, na quadra 14, número 55, centro de Bauru, um lugar fácil de acesso para a nossa reunião Berenoa em Bauru, para Bauru e região, para que realmente possamos aí estarmos juntos dando aquele maravilhoso pontapé inicial, literalmente falando, para as atividades Berenoa em Bauru e região, para trazer esse amor absoluto, para trazermos cada vez mais um amor absoluto para com Deus, confiança para com Deus e amor ao próximo uns com os outros, para podermos espalhar esse amor precioso. Então, domingo, dia 13, a partir das 10 horas da manhã até as 17 horas estaremos reunidos ali na rua 1º de agosto na quadra 14, número 55, centro de Bauru. Na parte da manhã das 10 ao meio-dia, a nossa programação, dependendo, poderá haver alguma alteração ou aprimoramento nesta agenda. Então, das 10 ao meio-dia, nós teremos a apresentação das pessoas, bem como nós estaremos aí conversando sobre o movimento Benenoa, sua origem, a Torá e as sete leis universais e as suas ramificações. A partir das 12 horas até as 13h30, um intervalo para a refeição, para as pessoas se alimentarem e poderem realmente se preparar para o período da tarde. A partir das 13h30, nós estaremos fazendo a preparação para que às 14h nós possamos entrar na nossa live à tarde com a Torá, ali ao vivo, junto com a reunião que estaremos realizando em Bauru para compartilhar com os amados a nossa reunião ali. Então, a partir das 13h30, a preparação, 14h a nossa live à tarde com a Torá, né, e dependendo do sinal que ali vamos receber da internet, poderá ser feita rapidinha ou vamos tentar fazer aí de forma normal na medida do possível. Caso tivermos que fazer uma correria aí para fazer rapidamente a live, né, por causa do sinal, aí no momento nós estaremos nos conversando, que o eterno permita que o sinal seja melhor do que nunca, né, e depois, né, desse horário aí, com a intenção aí de encerrarmos, né, a nossa live às 15h, então, nós estaremos encerrando a nossa live no máximo 15h, e aí nós vamos entrar então numa palestra que nós achamos oportuno, né, de acordo com aquilo que o mundo está vivendo, exatamente com referência a essa questão da pandemia mundial, então nós queremos, nós vamos levar, né, uma palestra sobre depressão mata, como vencer, então, de fato, é o momento, é oportuno para isso, né, para vocês terem uma base aí, segundo alguns dados, né, da própria imprensa aí que é que é daquele tipo, né, de quanto pior melhor, né, mas mesmo assim eles acabam vendo, acabam trazendo notícias dizendo que há em torno de 40% de aumento de depressão tem aumentado no Brasil, né, especificamente no Brasil, então, nós vamos conversar sobre isso daí, só para darmos, né, uma palha, né, nessa questão aí, então, o que que é, né, que o o conselho de psiquiatria fala sobre depressão, né, então, o que é depressão? Então, o conselho de psiquiatria do Brasil diz assim, é, a depressão é um transtorno mental que afeta quase 10% da população mundial, né, tendo em vista que a população mundial, ela ultrapassa 7 bilhões, né, quer dizer, 7 bilhões, 10% de 7 bilhões, misericórdia, gente que não acaba mais, então, 10% da população mundial caracteriza-se por sentimentos, né, a depressão, transtorno mental, por sentimentos constantes de tristeza profunda, apatia, perda de interesses em atividades antes prazerosas por um período considerável, né, no mínimo de duas semanas, é uma doença séria que precisa ser de tratamento, pois afeta consideravelmente a vida social, profissional do indivíduo, bem como também prejudicando as suas relações e capacidades, né, para o desenvolvimento das suas tarefas simples, até mesmo tarefas simples de ordem familiar. E, além disso, a depressão pode ajudar a desencadear ou potencializar outros problemas de saúde, de ordem física, agravando ainda mais o quadro geral. Os problemas do sono, por exemplo, segundo o Conselho de Psiquiatria, ou o excesso de sono, ou a falta de sono, também é uma das características da depressão, né, e isso daí, sem sombra de dúvidas, ela altera a manutenção das atividades diárias e do próprio organismo, né, e quais os sintomas de depressão? Na realidade, os sintomas de depressão são muitos, variados, né, e muitas vezes, ela precisa de uma certa combinação com outros itens, mas, por exemplo, alguns sintomas estão ligados à apatia, perda de interesses por atividades que antes davam prazer, alegria à pessoa, problemas de concentração e memória, sensação de falta de energia, baixa autoestima, sentimento de culpa, perda do libido, irritabilidade e ansiedade, pensamentos de morte ou suicídio, alterações do sono, a insônia, ou sonolência excessiva, e alterações para mais ou para menos do próprio apetite, né, então tem essas coisas aí também, né, então, de modo geral, a depressão, ela é caracterizada quando dois ou mais desses sintomas persistem por mais de duas semanas, acendendo um alerta para a busca imediata de ajuda, né, e aí nós vamos falar sobre essa questão de ajuda dentro desse campo, né, a questão de ajuda, onde encontrar ajuda, né, dentro dessa realidade, amados, da depressão, só um fator de ajuda, ela não vai ajudar muito a pessoa, né, então precisa aí ter uma, assim como duas ou mais questões dessas associadas por mais de duas semanas, já pode caracterizar a depressão, a mesma coisa, né, o tratamento, a busca de ajuda, ela precisa de mais de um ingrediente para poder ter um efeito positivo e duradouro, né, então, vamos estar falando sobre isso daí. Acredito que é um tema muito importante para o nosso momento, porque é aquilo que está, de fato, atingindo a nossa população brasileira como mundo inteiro diante dessas circunstâncias, né, não sei se vocês têm acompanhado a realidade que está acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, as investigações federais lá do FBI e demais departamentos associados a eles, descobriram aí um famoso médico americano que está envolvido com toda essa pandemia, está envolvido com o bichinho da pandemia, está envolvido na obstrução da medicação boa, barata, e que realmente traz a cura e a vida para as pessoas, né, está envolvido aí com, tanto com o bichinho, o laboratório de onde é a origem do bichinho lá, bem como também envolvido com as grandes empresas farmacêuticas de laboratórios e companhia limitada, né, onde está tendo aí os seus lucros bilionários, né, e já em várias partes dos Estados Unidos estão, já está havendo manifestações contra esse médico, né, para que ele seja levado à prisão, bem como também seja levado ao julgamento e devido às milhares de mortes americanas, por exemplo, né, estão inclusive pedindo a pena de morte para o dito cujo do médico, né, então, é, infelizmente, nós temos uma parte aí desse grupo de pessoas que, quanto pior, melhor, e porque querem visar lucros de alguma forma, mas, não podemos esquecer que, quem quer que seja que venha mexer com uma única vida humana, que venha lhe trazer danos, prejuízos, ferimentos, e até mesmo a morte, vão passar pelo tribunal celeste, o tribunal celeste não dorme, não é corrupto, como os tribunais terrenos, muitos deles, certo? Então, estas pessoas, nós veremos realmente as suas punições, estamos vendo alguns já pagando, e vamos continuar vendo, não resta dúvida, porém, nós precisamos cuidar do nosso povo, nós precisamos cuidar uns dos outros, sozinhos não somos nada, individualmente, correndo, entre aspas, como se diz o ditado popular, correndo atrás do meu prejuízo, isso também não resolve o problema, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos somar uns com os outros, não existe esse negócio de eu cuidar da minha vida sozinho, estamos falando no bom sentido, ok? Nós precisamos estar juntos, unidos, por quê? porque o sistema, ele é perverso e maligno, e um povo unido, principalmente unido em Deus, não tem quem possa vencê-lo, ok? Então, por isso, para nós, que estamos aí na nossa jornada, monoteísta com fundamento judaico, que temos aí um movimento, especificamente falando, Benenoa Brasil, com a liderança do nosso Rav Yacov Vigueranstadit, as comunidades nos seus estados, nas suas localidades, os emissários nomeados pelo Rav Yacov e Vigueranstadit, as responsabilidades que temos aí com as nossas comunidades, precisamos trazer cada vez mais essa seriedade para com a nossa comunidade, e as nossas comunidades precisam estar atentos, né? Não é tempo, e aliás, não temos mais tempo para ficarmos brincando de ser ou não ser, como dizia Shakespeare, né? Ser ou não ser, essa é a questão. Então, nós não temos tempo de ficarmos brincando, hoje sou, hoje não sou. Ser ou não ser, essa é a questão. Então, nós temos que decidir, e se nós tomamos uma decisão de sermos, como não-judeus, Berenor, então vamos assumir o nosso papel, vamos seguir a orientação dos nossos rabinos, e vamos levar a unidade e unicidade de Hashem, o único Deus e o único Salvador que existe, segundo a própria Torá e o próprio Tanar, e levarmos cada vez mais esse amor absoluto a Deus, à família e ao próximo. Fazendo isso, nós somos invencíveis, por quê? Porque sempre Deus estará em nosso favor. Por isso, disse o Rebe nessa gota de sabedoria de hoje, a causa dos nossos exílios foi a falta do amor absoluto. Por isso, o primeiro e o segundo templo foram destruídos, porque faltou o amor absoluto na vida, no convívio dia a dia do povo judeu nas respectivas épocas. Isso tem sido restaurado a partir de 14 de maio de 1948. Ainda não é como deveria ser, mas o objetivo é esse. Já quebrou a grande barreira, já quebrou o grande iceberg, o gelo da separação. E hoje, mais do que nunca, principalmente através do movimento Rabade, no mundo inteiro, tem sido restaurado esse amor absoluto a Deus, especificamente à comunidade judaica e da comunidade judaica isso tem se espalhado nos quatro ventos do nosso planeta. Norte, sul, leste, oeste. Portanto, amados, nós estamos nessa jornada ombro a ombro com os judeus. Não vamos perder esta oportunidade. Já dizia o velho ditado, já dizia o meu querido, saudoso e velho avô, né? O Maceió, o meu avô, Antônio dos Santos, lá de Alagoas, diretamente de Maceió, capital de Alagoas, gostávamos de ficar debaixo do pé de manga, ouvindo as boas conversas do nosso vovô, vovô Maceió. E ele dizia sempre e repetidamente, um cavalo arriado não passa duas vezes no mesmo lugar. Por isso, quando passa o cavalo, meu filho, pula, sobe no cavalo, mesmo se você não souber andar a cavalo, se agarre ali, passou o cavalo arriado, com seus arreios, pula em cima dele, se agarra nele e vai em frente, porque ele não vai passar uma segunda vez, é muito difícil isso acontecer, ok? Então, por isso, amados, temos aí a nossa oportunidade, não vamos perder esta oportunidade, ok? Barulha Tese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, Batnoar, Simone, Mazaltov, parabéns, muitas felicidades, que o eterno seja gracioso contigo, renove as suas bênçãos na tua vida, venha suprir as suas necessidades, as suas ansiedades, venha lhe dar a cura completa, né, que você precisa, que ele traga as respostas preciosas a ti e debaixo das suas asas traga salvação nos diversos campos da sua vida e da sua família, que seja abençoada, vitoriosa para a glória do nosso Hashem, por isso, a nossa Simone Cremonese, que é a nossa aniversariante do dia, Mazaltov, Mazaltov, Baruch Hashem, ok? Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar literalmente no primeiro dia de Itamuz, ontem nós vimos algumas coisas referentes ao mês de Itamuz, né, então, Baruch Hashem por isso, e hoje nós queremos falar aí na continuidade sobre a questão de Itamuz, o controlador deste mês, né, é a mão direita, a mão direita, essa daqui é minha mão direita, ok? A mão direita em geral e seu dedo indicador em particular serve para dirigir e focalizar a visão da pessoa, eu estou vendo aquilo, normalmente nós fazemos isso, nós mostramos, apontamos, né, o nosso dedo indicador, não esqueça que nós estamos falando naquilo que é bom e naquilo que é agradável aos olhos de Deus, o dedo indicador é para indicar e focalizar e dirigir a nossa visão para aquilo que é bom, o negativo e o ruim joga fora e vamos em frente, então estou vendo aqui que a Simone Cremonese está fazendo aniversário hoje, então para ela o nosso foco, Mazartov para a Simone Cremonese, ok? então nesse sentido aí, ao ler o rolo de Torá, é costume apontar para cada palavra com um dedo de prata e é costume também usar a mão direita para fazer sinais que indiquem as nuances de entonação para o leitor da Torá, o anel de casamento é colocado pelo noivo no dedo indicador da mão direita da noiva, isso eleva o casal ao nível de Minha Pomba que está escrito lá em Shir Hashirim lá no capítulo 5 verso 2 o cântico dos cânticos a intensa expressão de amor transmitida pelo incessante olhar um nos olhos do outro deixando os olhos vermelhos como um rubi teus olhos são como pombas diz Shir Hashirim então aqui estão os olhos dos eternos namorados dos eternos apaixonados e por isso a aliança o anel é colocado no dedo direito indicando que o foco do casal é exatamente o que? a felicidade um do outro é o amor absoluto de um para com o outro então dentro desse sentido aí o mês de Tamuz seja para nós um mês de grandes e maravilhosas bênçãos que o eterno renove a sua proteção para com cada um de nós os nossos familiares os nossos projetos que o eterno aprove de direção orientação e faça com que realmente tenha sucesso cada um na sua vida pessoal na sua vida familiar na sua vida profissional né na sua vida do dia a dia ok barulho rachem por isso daí artur junqueira lá de agudos região aqui de bauru artur domingo temos uma reunião aqui em bauru em artur vai comparecer prontas malas aí vem para bauru domingo ok né então nós temos aí essas maravilhas para a nossa renovação do nosso é do nosso mês de tamuz ok amanhã nós estaremos falando aqui com referência ao mês de tamuz a respeito das três semanas é as três semanas que nós teremos pela frente a partir do dia 17 de tamuz ok então amanhã nós vamos falar sobre esse período de três semanas de 21 dias que é chamado no hebraico de ben hametsarim ben hametsarim que significa em meio as aflições ok então amanhã nós vamos falar sobre isso daí vamos para a nossa quinta aliá a nossa quinta leitura da nossa paraxá ok a tela aqui do nosso do nosso celular é pequenininha e às vezes não dá para enxergar direito aqui tem que achar a posição do óculos aqui mas é difícil viu mas estamos aí né presente com a Aritza Verônica lá de do Chile a nossa querida Edna titular a Simone Cremonese a nossa aniversariante do dia é a Nadir Pereira a Adriana Kamenzek Adriana Kamenzek Baruch Achei Adriana você e a família xalão xalão é o Robert Val Ribeiro Baruch o Luiz Ribeiro quem mais temos aí a Marli Istael a Leocádia Pereira a Inês Martins aqui de Pirajuí a Malu lá de Brasília ok quem mais vamos lá ver aqui a Daliliana Hermano se não me engano é de Frutal Baruch Hashem o José Hélio também presente lá da cidade de Silveiras Baruch Hashem alguém que eu não falei aí dá um xalão aí para que eu possa enxergar seu nome aqui e poder dar um xalão o Claudinei Alexandre também presente aí Baruch Hashem ok a nossa quinta leitura de hoje ela está no livro de Bamidbar na nossa números né que significa no deserto Bamidbar estamos na nossa paraxá semanal 38 de nome Korach e a nossa aliada de hoje está no capítulo 17 do verso 16 ao 24 né é a confirmação da nomeação de Haram né Deus falou a Moshe dizendo fale aos filhos de Israel e pegue deles um cajado para cada casa paterna dentre todos os líderes de acordo com suas casas paternas 12 cajados escreva o nome de cada homem em seu cajado escreva o nome de Haram no cajado da tribo de Levi pois há somente um cajado para o líder de cada casa paterna e os sacerdotes são da tribo de Levi coloque os cajados na tenda da reunião diante da arca do testemunho onde eu me encontro com vocês o que ocorrerá é que o cajado do homem que eu escolher florescerá diz o eterno eu assim me acalmarei me livrando das queixas dos filhos de Israel as quais eles dirigem a vocês a Moshe e a Aram Moshe falou aos filhos de Israel todos os seus líderes lideram um cajado um cajado por líder de acordo com suas casas paternas um total de 12 cajados o cajado de Arão estava no meio de seus cajados Moshe colocou os cajados diante de Deus na tenda do testemunho no dia seguinte Moshe veio a tenda do testemunho e vejam o cajado de Arão da casa de Levi floresceu ele floresceu começou a produzir frutos e gerou amêndoas maduras Moshe retirou todos os cajados de diante de Deus para os filhos de Israel eles viram o que havia acontecido e cada homem pegou seu cajado de volta então aqui nós encerramos a nossa quinta aliá os nossos mestres eles falam sobre a questão aqui do cajado de Arão que apesar de ser uma coisa material e simples o cajado uma vara o fato dele ter sido colocado na tenda da reunião infundiu nele santidade transformando-o em um cajado de Deus e como sua influência espiritual é eterna esse cajado auxilia cada judeu a andar nos caminhos de Deus até mesmo quando alguém se enfastia com as dificuldades da vida estas bênçãos especiais nos permitem incuntir um tudo mesmo em objetos inanimados como um cajado com a vitalidade associada à vida judaica a lição do cajado de Arão segundo os nossos sábios é que tudo no mundo deve ser feito para florescer e ser embelezado como a luz do judaísmo a ponto de realmente produzir frutos e tudo isso deve ser feito sem demora como amêndoas que florescem mais rápido do que todos os outros frutos então vamos voltar aqui no começo da nossa liá até chegarmos lá de novo no cajado que floresceu para falarmos algumas coisas a mais bom portanto aqui nós temos que a orientação de Deus para Moshe e Moshe para com as 12 tribos mais a tribo de Levi é para que cada um leve de cada tribo um cajado segundo a casa paterna então a casa a tribo os cabeças da tribo é pela casa paterna é pelo pai é pelo varão um judeu para ser realmente um judeu ele precisa nascer de uma mãe judia então a identificação de um judeu é ele nascer de uma mãe judia esse é o ponto primordial o outro ponto para que seja reconhecido como um judeu é o judeu é a pessoa que se converte ao judaísmo então tem aquele que se converte ao judaísmo um não judeu que faz a sua conversão ao judaísmo então ele se torna um judeu essas são as duas formas para ser reconhecido como um judeu nascer de uma mãe judia ou fazer a conversão ok voltando aqui nesse sentido a questão das tribos ela é contada pelo cabeça né o cabeça da tribo portanto vem da casa paterna por isso é que os cajados eles são da casa paterna e aqui o nome de Arão é dito para que no cajado da tribo de Levi fosse colocado o nome de Arão ou seja cada tribo trouxe o seu cajado inscrito o nome do cabeça da tribo o principal da cabeça do tribo segundo a casa paterna ok no caso da tribo de Levi né que era sacerdotal foi escrito o nome de Arão porque o nome de Arão e não o nome de Levi por exemplo porque Arão era o corregador ele era o sumo sacerdote então ele era o cabeça da tribo o cabeça da tribo de Levi que é a tribo sacerdotal então seu nome foi escrito lá e aí então o eterno deu a direção orientação para Moshe para que fosse colocado diante de Rachei no tabernáculo os treze cajados os doze das doze tribos mais o décimo terceiro que é exatamente a da tribo de Levi no caso específico o cajado com o nome de Harão e então foram colocados lá diante de Rachei e no dia seguinte voltaram para ver o resultado e quando voltaram no dia seguinte então dos treze cajados apenas o cajado de Moshe aliás o cajado de Arão melhor dizendo foi o único que floresceu e os demais permaneceram igualmente e aí veio a resposta de Deus né portanto esse essa prova esse teste etc e tal definitivamente é que seja para todo o povo a resposta seja devidamente reconhecida e que esse povo pare de reclamar contra Moshe e Arão então veio a resposta definitiva para Deus de Deus para o povo ok e então o cajado de Arão não apenas floresceu mas ele começou a produzir frutos ou seja imediatamente ele gerou amêndoas maduras então não foi apenas florescer ela floresceu e já deu frutos amêndoas maduras certo mostrando que Arão estava mais do que provado que foi uma escolha de Deus e não de Moshe ou seja Arão é uma escolha divina e não do homem essa é a questão a escolha divina então quando nós falamos assim Deus é tudo nós temos que encarar essa realidade que Deus é tudo e nós precisamos buscar em Deus esta aprovação para que entre aspas o nosso cajado venha florescer e venha dar frutos no caso específico aqui os nossos sábios dizem que a lição para o cajado de Arão é para que no mundo deve ser feito que tudo no mundo deve ser feito para florescer e ser embelezado com a luz do judaísmo então por isso nós não judeus não podemos criar uma nova religião o único segmento religioso que Deus deu aos homens que foi aprovado por ele porque ele que deu foi no monte Sinai na outorga da Torá os cinco primeiros livros da bíblia as setenta nações rejeitaram o povo israelita que tinha saído do Egito não rejeitou aceitou então Deus fez essa outorga ou seja entregou a Torá ao povo judeu para que através do povo judeu a Torá fosse entrega às nações através dos milênios durante seis mil anos para completar o ciclo realmente daquilo que Deus estabeleceu de seis milênios e no sétimo milênio a terra descansar de tudo quando o justo machia se revelar para a época da redenção o sétimo milênio então portanto o segmento real verdadeiro que Deus deu aos homens através de Moshe e através do povo judeu é o judaísmo essa é a realidade aquilo que é pertinente aos judeus especificamente os 613 mandamentos e aquilo que é pertinente às nações o estudo da Torá mais as sete leis universais e por isso Maimonides e os sábios concordam com isso que quando os não judeus eles abraçam a fé monoteísta e vão para o estudo da Torá junto com as sete leis universais eles são chamados comparados melhor dizendo são comparados como corregador o sumo sacerdote são comparados como arão e dentro desse sentido amados sendo comparados como arão então o nosso trabalho a nossa atividade monoteísta é para levar a todos não judeus esta realidade do judaísmo do monoteísmo o único e o verdadeiro Deus e salvador fora dele não há Deus e nem salvador antes dele Deus nenhum se fez e depois dele não há Deus nenhum portanto nada pode ser comparado ao Deus único criador e único salvador então esta beleza é que nós temos que levar em frente por isso que nós vimos ontem sobre a questão de nós dentro do mês de Itamuz a retificação dos nossos olhos corrigir retificação é corrigir no caso específico corrigir a nossa visão corrigir o nosso modo de olhar as pessoas corrigir o nosso modo de olhar as coisas que estão aí à nossa frente à nossa volta Deus é tudo e nós precisamos remover nessa retificação da nossa visão nós precisamos nós precisamos a começar a começar em nós mesmos a remover as nossas quelipotes as nossas cascas as nossas conchas ou seja a nossa rebeldia a nossa os nossos pecados a nossa inveja ciúmes ódio e companhia limitada vejam bem que Moshe ele deu realmente exemplos dessa retificação de olhar né ou seja retificação no pensamento na fala e na ação tudo sempre em harmonia em comunhão em amor em equilíbrio enquanto que Datã Kora Datã e Aviram se rebelaram contra Moshe e contra Deus tornando-se inimigos de Moshe Arão e Deus mesmo assim Moshe não olhou pra eles com essa visão simplesmente tentou reconciliação tentou reconciliar-se com Kora mas Kora negou Moshe chama Datã e Aviram para uma conversação pra ver se eles mudam de ideia de pensamento como disse o nosso Rav Akvo Geramstade na aula de ontem à noite quem ainda não assistiu procure aí os grupos Benenor e vê lá o link da aula que o Rav Akvo Geramstade deu ontem sobre essa questão aí e como ele disse ontem Moshe chamou Datã e Aviram seus inimigos para tomar um café você não chama ninguém para tomar café na sua casa que você não goste que você não ame Moshe mostrou que apesar de Datã e Aviram se declarar inimigos dele ele todavia mostrou que ele realmente os amava um amor absoluto um amor incondicional e nesse sentido Moshe mostra para nós a Torá mostra para nós os ensinamentos e a aula de ontem Durav e Akvo e Geramstade traz esse embasamento para nós nós precisamos ter um amor absoluto nós precisamos ter um amor incondicional uns para com os outros é isso que vai mover aquilo que é maligno perverso do nosso mundo essa é a nossa arma poderosa e quando nós realmente nos armamos desta arma poderosa amor absoluto amor incondicional quem sempre estará a nossa frente é o próprio Deus então quem é o atrevido que vai querer brigar com você se Deus está contigo está à sua frente ele tem as suas legiões celestiais de anjos para estar a seu serviço proteger você na sua jornada na sua caminhada quem que vai ser o atrevido para brigar com você quando Moshe convidou Datanha Aviran para o cafezinho da tarde ou o chazinho da tarde eles rejeitaram Moshe não os tinha como inimigos mas Datanha Aviran rejeitaram a reconciliação portanto rejeitaram uma amizade verdadeira um amor incondicional e arcaram com as consequências ele eles e as suas famílias mas nós temos por um outro lado aquele que não foi convidado para o cafezinho da tarde que foi o caso de Om quando você volta lá na paraxá de Cora no começo você vai ver que quem entra nesta nesse coluio maligno perverso contra Moshe Arão e Deus está Cora Datanha Aviran e Om só que depois você vê que Om não aparece mais cadê Om morreu não morreu não Om ficou bem vivo porque ele tinha uma esposa muito inteligente quando o marido tem uma esposa inteligente ele só tem a ganhar quando o marido tem uma esposa inteligente tudo vai bem a felicidade é algo real o amor incondicional é presente e a esposa de Om ela realmente amava a Deus Moshe Arão o seu marido e a sua família então quando ela percebeu como as nossas matriarcas lá atrás percebendo coisas que os maridos não perceberam que os patriarcas não perceberam elas os alertaram Deus confirmou e eles fizeram e a esposa de Om viu tudo aquilo olhou analisou e falou e falou para o seu marido Om você não vai participar disso daí não né mas Om ainda estava contaminado por Datã Virã e Korach ainda estava naquele fogo das paixões infames da inveja dos ciúmes do ódio e outras coisas mais e ele né respondeu para a esposa o que que é eu sei que estou fazendo não é assim que normalmente o marido fala para a esposa quando ela lhe pergunta alguma coisa e ele sabe que ela tem razão o que que foi o que que você quer não é verdade e ela falou você não vai participar disso não por que não eu sei o que estou fazendo não você não sabe não você vai trazer desgraça para nossas vidas para nossa família você não vai participar disso daí não Om ah por que não Korach da Tânia Virã estão aí eles são igual eu eles são pessoas importantes das nossas tribos da nossa sociedade eles sabem o que estão fazendo a esposa de onde você não sabe não vocês não sabem de nada inocente do seis então ela fez o que preparou um bom jantar para ele pegou ele pela barriga né preparou um bom jantar para ele né trouxe aquele vinho delicioso saboroso olha só para você Om e ele comeu bem bebeu bem e quando chegou o dia seguinte ele não estava lá por quê? porque ele estava desmaiado e dessa forma né a esposa de Om preservou e salvou o seu próprio marido e a sua própria família por isso que Om não aparece mais no histórico da rebelião de Cor Ardatã e Avirã entendeu? então essa é a realidade amados então dessa forma disse Deus definitivamente agora com essa manifestação do cajado de Arão ele florescer e já dar frutos de amêndoas maduras então definitivamente definitivamente o povo sabe agora que Arão é a minha escolha ponto final acabou chega chega de blá 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 chega de mimimi chega de Lachon Rará vamos para outra jornada vamos para outro posto chega disso daí essa modo de dizer que Deus falou para o povo e os ensinamentos que traz para nós nesse sentido todo é que nós precisamos estar cada vez mais envolvidos com a luz do judaísmo a luz do monoteísmo com o fundamento judaico para podermos dar frutos por isso mais uma vez Bauru região domingo agora dia 13 é a nossa reunião em Bauru e um detalhe importante amados 13 tanto aqui o cajado de Arão que era o 13º cajado assim como também o nosso dia domingo domingo dia 13 de junho ali em Bauru a nossa reunião Berenor Bauru e região qual é a palavra no hebraico que tem o valor 13 e que está ligado diretamente a nossa aliada de hoje a lição que o Rebe nos traz hoje é exatamente o que? 13 a palavra no hebraico que tem o valor 13 que tem o peso 13 é Ahavah que significa amar o amor então Ahavah o amor amar ela tem o valor numérico de número 13 ok então amar a Deus amar o próximo isto é fundamental para a sobrevivência da nossa sociedade do nosso mundo das nações por isso vamos de fato vivermos este amor bíblico amor que está alicerçado nos cinco primeiros livros da Bíblia que é a base para tudo e isso está ligado diretamente ao judaísmo a única religião que Deus se manifestou que deu no monte Sinai para Moshe a Arão o povo de Israel os judeus e através deles para as nações para podermos viver o autêntico e o verdadeiro amor a autêntica e verdadeira fé emuná confiança em Deus levando cada vez mais a unidade e a unicidade de Deus o único Deus e o único Salvador por isso né que nós possamos realmente trabalhar sem demora para que o nosso cajado entre aspas que é a nossa ação unido em harmonia com amor ao pensamento e a fala e dessa forma podemos viver realmente essa realidade sem demora e como amêndoas que são os primeiros frutos a estarem prontos e amadurecer primeiramente ou seja que nós possamos fazer florescer o mais rápido possível todos os frutos do monoteísmo com fundamento judaico por isso não perca tempo fale do seu Deus como ele mesmo diz eu sou Deus o seu Deus vivamos essa fé por isso seja forte seja luz seja esse autêntico porta-voz de Deus em todos os lugares onde você possa estar boa entrada no mês de Itamuz que cada um de nós possamos ter neste mês a retificação dos nossos olhos e que possamos contemplar a centelha divina em cada pessoa e em cada situação que ele o nosso único Deus e o nosso único salvador a ele seja sempre a nossa gratidão salão salão até maia salão Tchau.